Bom, agora vamos ver a viola 3 do arranjo do Garça Branca, do Zé Mira Então, a viola 3, assim como o tributo ao Rio Paraíba, ela vai ficar mais nos acordes e nas percussões Eu vou mostrar o que eu pensei pra ela E lembrando que essa música começa com efeitos Na verdade, isso é uma transição entre o tributo ao Rio Paraíba e o Garça Branca As músicas não param, não tem uma pausa entre elas Uma vai entrar na outra O tributo ao Rio Paraíba começa com esse trinadinho Termina, na verdade, com esse trinadinho E esse trinadinho vai subindo, vai arrastando pelas cordas Nisso, o viola 2 vai fazer os slides E o viola 1 vai estar afinando para o boiadeira A gente pode fazer uns efeitos Ou uma coisa com as cordas abafadas Para dar o tempo do pessoal mudar a afinação E quando der esse tempo, a viola solo vai dedilhar o acorde de sol menor Que é pra marcar o fim, né? E aí marcou o fim Vai ficar só a viola solo e a voz Que a Thaís que vai cantar Da primeira estrofe e o primeiro refrão Em modo menor, em sol menor Então, a garça branca do Paraíba fugiu Nisso a gente não faz nada A gente fica só ouvindo e apreciando E aí tem o refrão Vem garça branca, vem garça branca Voando o sereno e pousando Terminou o refrão, vai vir o prelúdio dos pássaros Que são duas vozes A viola 1 e a viola 2 Então a gente também não faz nada no prelúdio dos pássaros Que vai começar com essa Uma viola fazendo um tema E a outra fazendo outro tema Uma fazendo o tema Outra completando Isso também A gente vai ficar só apreciando Todos são temas ligados a pássaros Agora é o final deles Aí vai ter a revoada Vem garça branca E aí a gente vai E agora a viola de machete entrou E vai A garça branca Essa linda mensageira Sobe o Paraíba acima Em busca de cachoeira A talzinha Ela volta entristecida Viola de machete Vendo sua partida Pela garça boiadeira Agora vem nós Vem garça branca Vem garça branca Vendo sereno Imposando nas balancas Vem garça branca Vem garça branca Vendo sereno Imposando nas balancas Vendo sereno Vendo sereno Vendo sereno Vendo sereno Pela garça no povo Que este rio não morreu Viola de machete E o slide Vai entrar nossa parte no refrão Vem garça branca Vem garça branca Vendo sereno Vendo sereno Imposando nas balancas Gente, muito fácil Vendo garça branca Bater de asas Né, da garça Vendo sereno Vendo sereno Vendo sereno Vendo sereno Ah, é um peso Olha o final agora Vai parar no sol menor E agora parou mesmo Parou no sol menor Deixa estacado lá Porque a viola solo Vai voltar Com o dedilhado No sol menor Pra puxar o refrão Em menor Vem garça branca Vem garça branca Voando sereno Imposando nas balancas Vem garça branca Vem garça branca Voando sereno Imposando nas Aí quando terminar A gente vai entrar Com aqueles Mesmos efeitos do começo Os efeitos De Brincar com a viola Assim De fazer aqui Fazer isso aqui Como se fosse uma revoada Né Vendo na barranca E a viola solo Terminando O acorde Sol menor E a gente A gente esfarelando Arranja É isso aí A viola Essa é a viola 3 Lembrando que Vocês ficam com muita liberdade Também pra Pra inventar Algumas coisas de percussão A gente tem que ver Como é que vai ficar As três violas Quatro violas Mais a viola de machete Juntas Né E não dá pra prever isso Usando Gravação E Né E escrevendo A gente tem que ver Ao vivo Como vai ficar E aí A gente pode até inventar De fazer mais coisas Com essa viola Botar mais percussões Assim Em alguns momentos Específicos Tudo mais Mas eu acho que assim Vai ficar legal É um bom começo Tá certo Viola 3 Vamos lá